Vila, o Brasil precisa de uma terceira via ponderada, sem extremismos. Como seria uma terceira via dos sonhos, uma terceira via ideal? É, primeiro precisa ter voto, né? Precisa combinar com os eleitores e, no caso, em tela. Nós estamos exatamente há sete meses das eleições, vai ser dia 2 de outubro. É muito difícil você, nunca nas histórias das eleições brasileiras, desde a redemocratização, desde 1989, você há sete meses já tem um quadro congelado do resultado eleitoral. Então, eu acho, presumo, pela história das eleições desde 1989, depois vai em 94, 98, 2002, sucessivamente, esse quadro, quando começar mesmo a campanha eleitoral, na verdade, a campanha é muito curta, mas vai começar a pegar no brilho a partir de abril. Houve a janela partidária em março, até início de abril, houve o todo troca-troca e aí se consolidam os partidos e os pré-candidatos para o governo do Estado e para a presidência da República. Eu acho que aí o cenário vai ficar um pouco mais claro. A terceira via são muitos candidatos e que tem pouca, ao menos nas pesquisas, pouca presença na sociedade. O desafio vai ser construir uma candidatura que possa se rivalizar até o momento aos dois primeiros, que, independente dos resultados, a todas as pesquisas apontam isso. Há variações nos resultados, mas sempre Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. Há variação em relação aos percentuais. Então, o desafio é esse. E aí, espera-se que comece a campanha empolgar o eleitorado, que também não empolgou. E é natural, porque nós estamos há sete meses das eleições. E aí, a tendência é que poderá ocorrer mudanças nesse quadro. Porque, insisto, em nenhuma eleição, desde 1989, há sete meses antes, teve um quadro que se repetiu sete meses depois. Ou seja, 2 de março, perdão, no caso, em tela, e 2 de outubro. Deve ter muita mudança, mas precisa fazer política, trabalhar, o povo saber que é candidato e, principalmente, apresentar projetos, ideias, programas, o que quer fazer do Brasil quando for eleito presidência. Isso é central, porque se discute, eu não quero esse, não gosto desse, quero esse, quero aquele. Mas quer por quê? Pensa o quê? Qual é o programa? Qual é o projeto? O Bolsonaro quer ser reeleito por quê? Qual é o projeto que ele tem? Não tem nenhum. É fazer o que ele fez? O desastre? O maior desastre sanitário da história do Brasil? O Lula quer ser novamente, mas para lembrar de um período lá atrás, há mais de uma década e meia? E os da terceira via, o que pensam? Nós não sabemos.